Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vagna e hoje eu vou mostrar, compartilhar com vocês um pouco aqui das minhas plantas que eu cultivo em vasos e hoje eu escolhi algumas plantas para mostrar para vocês que eu acho muito ornamental, a folhagem dela é linda, que é o caso dessa, dessa aqui, né, que é uma samambaia conhecida como renda portuguesa, que eu gosto muito, eu acho ela muito ornamental, olha esse verde, gente ela tá amando esse cantinho aqui, ela é uma samambaia que gosta do sol, né, o sol da manhã, para ela ficar bonita eu observei isso, depois que eu passei a deixar ela aqui, ela tá pegando esse solzinho e ela tá muito bonita aqui tem outra que eu acho também magnífica, olha só, o verde dela é encantador, né, que verde lindo, tá maravilhosa tá aqui dando um charme total aqui nesse cantinho, olha isso, gente, e aqui tem mais uma que tá aqui maravilhosa com flor, que é a grifina, que eu também acho ela super ornamental, de uma folhagem linda, uma planta que eu amo olha só, tem dias que está essa floração aqui, ó, e vai abrindo uma, aí fecha, no outro dia abre outra, vendo, são várias florzinhas juntas e são lindas, né, esse tom dela é muito bonito aqui tem uma outra também, que eu gosto bastante, essa aqui é uma das mudas que eu fiz, né, eu separei ela, fiz essa aqui olha que gracinha que é, a folhagem dela também é muito ornamental, é uma planta que é difícil de achar, né eu nunca vi essa planta pra vender, gente, isso aqui foi uma amiga minha que deu aqui tem essa também, que é conhecida como liro, é, liro leopardo que é uma suculenta, linda, uma folhagem maravilhosa, né, olha só isso, gente ela está linda aqui, olha que graça já mostrei ela em outros vídeos, e ela continua linda e maravilhosa gosto muito dessa, a folhagem dela é maravilhosa, né, linda muito bonita aqui, desse lado que eu não poderia deixar de mostrar também é essa broméliazinha aqui que também é linda com esse tom rosado que ela tem e marrom, né, são duas tonalidades numa folha olha isso perfeita, né muito bonita essa bromélia, também gosto muito tá aqui na sombra das outras plantas e passando pra cá uma que eu escolhi também que eu acho ela muito bonita aliás, eu estou achando porque é uma das novas que eu tenho agora, né umas plantinhas novas que eu ganhei da minha irmã que é essa lindinha aqui olha só a folhagem dela, gente, dá na ponta, né eu achei bem interessante essa folhinha dela que nasce na ponta é uma suculenta, né, não sei se é uma eufóbia mas eu achei muito bonita também essa aqui também não poderia passar desapercebido porque é uma calateia gente, que linda que é essa calateia com essas folhagens maravilhosas olha isso e ela está se desenvolvendo super bem aqui pegando o solzinho e uma vai ajudando a outra, né as plantas aqui, uma vai ajudando a outra e assim vai essa aqui é uma outra calateia também olha, as florzinhas dela já estão murchando ontem estava lindo, gente estava bem florido e hoje já está murchando e a folha dela também é linda aqui, ó, tá vendo como é que está batendo o sol? a tendência é ela se fechar a folha se fecha querendo se proteger do sol, né eu acho isso muito interessante a natureza é muito sábia, né olha, essa aqui também é uma das plantas que eu adquiri recentemente trouxe lá da casa dos meus pais e é uma folhagem tão linda olha a florzinha dela ela é conhecida como flor de madeira olha isso, tá vendo? porque, né a florzinha dela é bem interessante e a folhagem dela também eu acho assim muito exótica muito linda é uma planta das matas, né das florestas e gosta assim, de meia sombra, né ficar pegando o sol filtrado essa aqui também é uma que eu amo de paixão que é uma peperômia conhecida como peperômia melancia, né tem essa folhagem super ornamental linda linda de viver, né olha, tá bem grande bem cheia, né bem maravilhosa aqui nessa cuia olha só isso, gente que coisa linda aqui também quero mostrar uma coisa pra vocês olha como que se desenvolveu muito essa folhinha da begônia coloquei aqui a begônia veludo preto, né e cresceu muito desde a vez que eu mostrei pra vocês, né já está bem diferente, né bem bonita aqui tem uma que eu também gosto que é essa begônia olha que linda que é essa begônia, gente esse tom pink com essa cor é pink e marrom né duas tonalidades bem vivas ela é uma begônia linda porém muito delicada muito sensível por isso que eu coloquei ela bem aqui eu até tirei ela do lugar onde ela estava deixei ela bem aqui escondidinha porque ela é muito sensível ela é linda mas é sensível é delicada ela cresce bastante, tá essa begônia ela está se limitada porque a gente cultiva em vasos, né uma outra, gente que eu acho linda que são as epícias e olha essa como que já está bonita desde o dia que eu replantei lembra? tem até brotinho novo saindo é linda demais a epícia é uma planta de sombra e ainda floresce aqui tem essa outra que está aqui radiante eu trouxe ela lá de dentro deixei ela aqui que é um pacová é um tipo de filodendo que eu gosto muito, gente eu acho ela linda assim é muito ornamental para a gente ter dentro de casa né ter assim cultivado em vasos um lugar dentro assim dentro de casa tem que ter claridade, né boa claridade para que ela fique linda e fica muito bonito dá um charme no ambiente qualquer lugar da casa que a gente colocar fica lindo essa aqui é uma outra begônia que eu gosto muito que é a asa de anjo e ela assim é charmosa demais eu estou doida para ver a floração dela comigo é que ela nunca floresceu gente eu já vejo já vi em alguns lugares que ela dá flor e aqui essa minha nunca floriu gosto bastante aqui um outro filodendo que é maravilhoso a folha dela parece até um um borrachado olha como é que é a textura dela bem grossinha e é linda, né olha está com duas folhas essa aqui está com a ponta um pouco queimada não sei porquê mas é uma planta linda foi replantada né tem algum tempinho já que eu replantei ela aqui e acredito que ela vai desenvolver esse dia ela estava até com uma inflorescência gente, achei muito interessante isso maravilhosa aqui tem essa que é linda linda demais que é a cananga do Japão ou conhecida como planta da ressurreição ela está ressurgindo agora com essas folhagens novas tem uma época que ela fica em dormência parece que não tem nada ali parece que morreu depois ela ressurge e depois aqui embaixo vem a flor que é a flor a coisa mais linda gente tem um perfume é linda demais a floração dela quando aparecer a flor eu vou mostrar para vocês tá e aqui gente esse canto eu já estou precisando trocar porque olha só como é que já está batendo sol tem que trocar os vasos como sempre faço troco de lugares que são mais sensíveis ou estou pensando até mesmo colocar um sombrito vou ver o que eu vou fazer né de repente eu posso mudar como eu faço sempre mas vamos ver não pode deixar queimar né gente que no no verão é época que o antúrio queima essas plantas todas queimam aqui eu não poderia deixar também de compartilhar essa os caládios né que são também folhagens muito ornamentais estão lindos aqui nesse cantinho aqui eles pegam um pouquinho de sol né a partir da manhã estava batendo agora acho que virou um pouco mas eles aguentam também um pouco de sol e fica lindo né pra gente ter assim num jardim bem colorido aqui tem essa outra linda também olha olha que bonita que é a folhagem dela tem uma da espécie dela que tem as folhas tipo recortada também é maravilhosa gosto muito dessa planta aqui gente eu não sei a identificação dela mas ela é muito bonita né eu conheço como cara de cavalo não sei como é que vocês conhecem aí como é que vocês conhecem aí deixa aí nos comentários se eu gostar de saber gente deixa o seu joinha o seu like aí pra me abençoar tá bom tá bom o like de vocês me abençoa outras pessoas também a ver essas lindezas aqui né pode ser que esse vídeo seja útil também pras outras pessoas essa aqui é uma planta também que eu gosto muito que é o café de salão tem a folhagem muito ornamental né olha que linda gente é muito linda essa planta é uma planta assim fácil também de cultivar facílima é assim não tem não dá trabalho nenhum e olha a novidade gente finalmente tá vindo florzinha lembra que eu falei com vocês que eu tava todo dia olhando pra ver se tava vindo a flor a violeta tá vindo flor olha só que felicidade olha os botõezinhos aqui gente pensa na felicidade que eu tô a gente que gosta de planta né a gente qualquer coisa é uma brotação nova é uma flor nova pra gente é uma felicidade e tanta né e ela tá muito bonita aqui né olha que graça gente e aqui tem mais uma é aqui é mais um café de salão né conhecido né uma glaonema que tá linda demais tem uma folhagem encantadora é vou mostrar pra vocês aqui que ela também tá vindo uma inflorescênciazinha olha só olha que gracinha que é essa inflorescência eu acho que até aquela outra também tava tem também gente só que eu não mostrei e é uma gracinha né e é linda a folhagem dela pra gente ter dentro de casa olha que linda tem que ter um lugar bem claro né como eu sempre falo não adianta botar num lugar escuro e aqui gente eu já tive que mudar tá vendo já passei pra outra parede ó ali tá batendo sol começa a bater sol na parte da tarde bate muito sol agora e tá acontecendo isso aqui ó queimando as folhas dessa glaonema aqui olha que dó gente e eu já tive que trocar porque é assim né a estação muda a gente tem que mudar as plantas também do lugar e essa aqui gente é a glaonema também a glaonema costato que tá cheio de novidades aqui ó cheio de inflorescências pra vir ó pra abrir ó essa inflorescência né olha que linda parece umas espiguinhas gente é a coisa mais linda eu gosto demais e aqui tem essa outra que é o liro do amazonas que sempre eu mostro eu mostrei a floração dela esse ano que foi linda agora já parou a floração mas a folhagem continua muito ornamental muito linda um brilho maravilhoso são plantas pra ambientes internos planta pra dentro de casa e essa aqui é o liro da paz também que está aqui todo lindo jogando seu charme com essa flor esse aqui é um mini olha só que lindo tá vindo mais flor e tá maravilhoso né olha mesmo assim com poucas folhas ele tá vindo flor indicando que ele tá bem né graças a Deus ele tava cheio de fungos e agora ele tá indicando que ele está com saúde né vindo flores aí pra nos alegrar e pra finalizar o vídeo em mais um liro da paz aqui com flor que tá vindo uma flor atrás da outra tá lindo maravilhoso olha só gente então foi esse o vídeo de hoje compartilhando com vocês essas folhagens lindas super ornamentais que enchem nosso coração de alegria e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau